Nos vídeos anteriores fomos a uma comunidade indígena no Brasil, houve uma grande transformação capilar por aqui também, mas hoje vamos arrumar malas pra ir pra Jericoacoara. Sim, senhores, aproveitamos para fazer vários jogos divertidos no vídeo de hoje também, portanto, sejam muito bem-vindos com o Lar e o Hugo. Estamos indo para Jericoacoara, a praia mais bonita que eu já vi na vida, e olha que eu já vi muita praia. Olá, pessoal. Tá tudo aberto no vídeo. Tá fazendo o passo de balé? Não, eu tô hoje preguiçado. Nossa, gente, é sério. Eu sinto que eu preciso preguiçar muito mais. Vê se você pode, uma preguiça dessa no meio do dia. Larissa, tô dormindo durante uma hora e meia. Não, sabe o que é mais engraçado? Desabafo, momento de desabafo aqui com vocês. Mas treinaram, preguiçosa. Eu. A gente acabou de 6 da manhã pra resolver umas coisas. E aí a gente voltou pra casa 11 da manhã, e aí eu fui dormir durante uma horinha. Aí o Hugo tava reclamando porque eu ia dormir porque ele queria trabalhar. Aí eu disse, Hugo, então vai trabalhar. Ele não foi trabalhar, ele ficou jogando Fortnite, ele veio me culpar. Porque a Larissa deu-me preguiça. Como é que é, Hugo? Tu deste-me preguiça, Larissa. Que historinha é essa? A Larissa deu-me preguiça. Para de inventar desculpa, Hugo Mendes. É que tu tava dormindo numa pose muito fofa e eu aí fiquei com preguiça. Eu tava extremamente relaxada. E aí eu fiquei com preguiça. E aí tu me culpa? Vocês já viram os nossos últimos vídeos, galera? Já viram a mudança mais radical que já fiz na vida? Larissa. Larissa já fiz na vida. No caso, eu acho que se eles não viram, eles já conseguiram perceber que tem alguma coisa diferente. E aí, calma. E o mais interessante é que a última viagem que a gente fez, que foi pra Pernambuco, no caso eu não gravei vlog pra vocês, mas a gente foi pra Pernambuco, foi há duas semanas atrás. E eu ainda não desfiz a minha mala. Porque eu estava com preguiça. Então eu vou reaproveitar a mala e, que está bem aqui, no caso, para Jericobora. É reaproveitamento de mala, gente. Quem nunca? Por favor, digam que eu não estou sozinha nessa. O caso, como eu sou muito rápido a preparar a minha mala, nós vamos preparar a mala da Larissa neste vídeo. A minha, gente, é assim, vocês veem nos outros vídeos os looks que eu vou usar. A minha mala vai ser surpresa. A minha mala é a mais interessante. A Larissa ainda nem desfez a mala da última viagem. Eu já contei, pessoal. Calma, gente. Vocês estão prontos para ver o que está na minha mala desde duas semanas atrás, que nem eu sei o que tem? Então vamos lá. Um, dois, três... E... Literalmente, literalmente, a mãe da Paraíba não lavou nem sequer a roupa. Para vocês terem uma ideia, eu lavei a roupa para a Paraíba, lavei-a, usei outra vez e está indo para lavar novamente. E a Larissa, e depois ela deixou em pouca roupa, ela guardou uma mala. Não é, só fecha. O vídeo vai acabar aqui, gente. A mala está feita, tu só vais fechar a mala. O vídeo nem é só isso. A gente tem muita coisa desventida para fazer no vídeo de hoje. Brincar com o meu irmão, fazer várias coisas legais. Ok, o que mente? Olá. Nós temos uma canga, uma saia que tinha que ter... Eu gosto de canga. Deixa eu ver se está suja. Está limpa, mas ativamente. Temos uma saia que eu não vou dobrar, porque é preta e preta não combina com praia. Esse top está limpo. Tu tens de cheirar na mama, porque sou a do mamilo. Eu não sou o mamilo. Eu vou dar aquela canga na tua cara. Me devolve. Gosto dessa canga? Agora dobra. Eu não vou dobrar as tuas coisas, ok? Aprenda a dobrar como não é a crescita, vá. Mas tu que desdobrou. Tu é que desdobrou, tu manda na minha cara, não é? Vestido preto não vai. Continuando, isso vai. Porque é uma saia longa. Olhem bem como é que ela faz a mala, gente. Ela manda as coisas para cá. As coisas que estão dobradas, ela desdobra, literalmente. Olha, ela desdobra as coisas. Manda mais uma coisa lá. Estás literalmente a desdobrar a roupa que está dobrada. Olha, olha, mais um gris. Pau. É que depois eu vou dobrar direito. Não, eu acho que tu tens problemas psicológicos. E eu não estou a brincar. Porque ela responde-me desta maneira, quando ela não gosta do que eu falo. É sempre assim. Não acho que já estás a levar muita roupa, são dois dias. É o quê, Hugo? Não, são dois dias de praia. Saia praiana que eu uso para festas à noite, para a praia, para a piscina, para trabalhar e para todas as outras ocasiões, vai. Saia transparente que eu nunca sei como usar, porque sempre mostra a minha calcinha. Está na pilha das dúvidas. Canga, vai. E é isso. Ela tem cabelo comprido para fazer essas coisas. Eu acabei de tirar ele da minha cara e ele voltou para a minha cara. Eu estou começando a ficar irritada. São três minhas, minha irmã. Eu gosto do meu novo cabelo, mas ele fica na minha cara e ele pesa. Ele também tem os seus lados negativos. Ó, segredo. Quando eu tirar o cabelo da sua cara, no caso, se você tiver box braids, você coloca assim atrás e você faz um dor. Aqui. O problema é resolvido. Agora eu vou tentar escolher essa decisão dificílima do que levar. Maior decisão que eu já tomei na minha vida. Inclusive, tem uma live sobre decisões importantes lá no meu Instagram. E não é sobre que roupa você vai usar, eu prometo. Portanto, vai lá em arroba lá e teófilo que tem todas as lives da Jornada 5 10 Dimensões Salvas no meu IGTV para você maratonar a qualquer momento. E três vezes por semana temos lives lá que você pode participar e que eu respondo todo mundo e que a gente conversa. E é muito legal. Te espero por lá. Time Lapse. Não há time Lapse, é só de vocês trazem. Não vai haver time Lapse. Então, gente, basicamente a Larissa vai escolher aqui as coisas que ela quer levar. Eu não vou fazer a minha mala agora porque eu faço a mala 5 minutos antes de partir. É o meu lema. Eu, 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 eu funciono muito bem sob pressão. Então, eu fazendo a última da hora eu vou escolher os melhores looks. É o seguinte, acabei de acabar de arrumar a minha mala. Acabei de acabar. Se acabaste, não acabaste. Acabei de acabar. E eu fiz um truque. Eu transformei a minha saia longa em uma saia curta. Numa fralda. Numa saia linda curta. Mostra do lado. E o Hugo está dizendo que parece uma fralda. Portanto, eu quero que vocês, por favor, votem aqui embaixo. Se essa saia desse jeito... Olha isso, eu parece uma fralda. Parece uma fralda ou parece uma linda saia curta? Por favor, me apoiem. Agora eu vou fazer um 360. Vai lá. Fantasia, eu só fiz um na tua cara. Lindo. Votem aqui embaixo. E a minha saia assim fica melhor. Tu quer jogar? É um jogo de perguntas e respostas de irmãs. Para ver quem ganha. Tá bom? Então senta aqui para a gente jogar. Primeira pergunta. Quem das duas irmãs ama mais o tio Hugo? Eu, obviamente. A Maria ganhou. Um ponto para a Maria. Um zero. Não é a Maria. Qual é a comida preferida da Larissa? Feijão. Feijão? Feijão. Agora me pergunta qual é a da Maria. Qual é a comida favorita da Maria? Arroz, feijão e ovo. Não é só isso. Feijão preto. Tem que ser preto. O que é que é, Maria? Não é só isso. É o que mais? É o que mais? É a... Picolé. 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 Um, dois, zero. Vem a Maria. Quem é a tua irmã preferida? A tua irmã preferida. Alô! É o Italo Filho. Eu sou a única irmã dela. Não, a tua irmã e o Italo Filho. Alô, Lulu, parte aqui! Mas a minha irmã preferida é... Me dá um beijo, Lulu. O controle. O controle é a minha irmã preferida. É o seguinte, a gente fez umas perguntinhas para respondermos em casal lá no Instagram. A gente quer responder aqui no vídeo. Então, vamos conversar. Se cada um recebesse excelentes propostas de emprego, só que cada um num país diferente, o que fariam? Isso é a Rosilane, que perguntou. O que é que tu faria, amor? Eu ia. E tu? Vem comigo? Eu acho que um de nós rejeitava a proposta e nós aceitávamos a proposta que ganhasse mais dinheiro. Na verdade, a gente não quer trabalhar para outra empresa. A gente está abrindo a nossa empresa. Mas se desse tudo errado e se a gente tivesse que trabalhar para outra empresa, a gente, como o Hugo falou, a gente viria qual dava melhor, né? E qual gostava uns mais acima de tudo. Porque a gente nunca aceitaria um emprego que a gente não gostasse, que a gente não amasse. Gente, a gente passa no princípio que nunca vai ser pelo dinheiro, né? Nunca vai ser pelo dinheiro, é sempre pelo amor, sempre pelo propósito. Um de nós abdicaria e iria apoiar o outro. Isso é certeza, sim. E o de nós seria Dondocan. Eu quero ser Dondocan. Casar em Portugal ou no Brasil? Legalmente falando, quais são as diferenças? Orrana Simeone. No Brasil eu casaria na praia, em Portugal não casaria na praia. Não, ela está perguntando legalmente. A gente não sabe. Como a gente não está noivo, a gente não pesquisou sobre casamento. A gente não sabe. Mas, mesmo sobre a festa, a gente não faz a mínima de onde a gente quer fazer ainda. Depende de muitos fatores. Eu queria fazer nos dois. Eu quero fazer no Brasil para convidar a dona Cristina e a da Helene. Dona Cristina e a Helene, elas são as pessoas mais incríveis no mundo, anjos, daqui de casa. Como você e o Hugo se conheceram? Perguntou a Nananda. Na faculdade. No primeiro semestre da faculdade, a gente estudou junto a faculdade toda na mesma turma. E aí, a Larissa colou super cola em mim e... Eu colei super cola em tio? Ela fez assim com super cola, colou assim e eu, desde aí, não tentado desgrudar, mas não dá certo. Não tentado tirar. Vocês dormem agarrados ou cada um de um lado? Perguntou a Aline Bela Lara. Depende. Pela Larissa, eu dormia sempre assim com ela. Só que o meu braço, ele tem vida também. Circula sangue no meu braço, então não resulta. Sempre que eu durmo assim com a Larissa, eu acordo com o braço dormindo. Então não dá. Por mim, eu dormia de continha todas as noites assim no braço dele, mas ele não me ama, então ele não deixa eu dormir assim. Não dá. Mas a gente dorme agarradinho. Só que no Brasil, que a gente tá com camas diferentes, o que é bem chato. Eu gosto. Eu gosto de espaço. Não, tu não gosta de espaço? Nunca gostou de espaço? A gente tá junto há quatro anos. Eu gosto de espaço, gente. Não gosta? Eu não me mexo muito, mas eu fico quietinho na minha, só que sempre que é com a Larissa, ela pega no meu braço e toma como refém. E aí, eu fico sem sangue no meu braço. Então eu acordo sempre com o braço sem. Isso é uma grande injustiça. Qual a parte mais complicada de um relacionamento? Perguntou a Lica do Eu Sou Lica. Te amamos, Lica. O cheiro do peido da Larissa. O tempo que o Hugo demora fazendo cocô. A Larissa no Brasil, com 36 graus, a tomar banho de água quente. O Hugo botando o ar-condicionado no menos 42 graus. A Larissa a limpar o nariz sete vezes ao dia. O Hugo passando o dia todo reclamando quando ele não consegue treinar. Por quanto isso a minha irmã tá fazendo umas coisas muito idiotas ali do outro lado. Nós estamos indo pra Geri e vamos gravar tudo pra vocês. Portanto, vem pra essa aventura que eu sei que tem muita gente aqui que ama travel vlog, ama vlog de viagem. Eu ainda tô aqui. Vem cá. Quer escrever o vídeo? Maravilhosa. Pede pra deixar o like. Fala pro pessoal que a gente tá indo pra Geri e que a gente vai gravar tudo, eu e o tio Hugo. E mostrar pra eles. Fala. Tá pior que o Hugo, tô de morta, a vida deles. Deixem o like, subscrevam o canal, olhem pra esta cara fofa. Não esqueçam de assinar o sininho de notificação pra receber os nossos próximos vídeos em Geri e Qualcara. Temos vídeos duas vezes por semana aqui no canal. Voltamos com a nossa programação normal, portanto se inscreve, dá like e até logo. E é, porque estamos partindo amanhã pra Geri e Pô. E é, porque estamos partindo amanhã pra Geri e Pô.